E ontem, infelizmente, a gente perdeu mais um ente querido da nossa família e a gente presta uma homenagem para o Sinésio Messias Bertolini. Põe na tela as imagens do meu cunhado com a sua família. Está aí então Pedro Paulo, minha irmã Rosa, o Sinésio e o Gabriel. Está aí o Pedro Paulo com seu pai, que tem muito orgulho dele. Era muito amigo os dois, não era diferente. Está aí o Gabriel com Pedro Paulo em bombas, com seu pai Sinésio, mostrando as imagens para você. Ele que faleceu de Covid-19, não conseguiu vencer essa batalha do Covid-19. Faleceu ontem por volta do meio-dia. Está aí o Sinésio com o Gabriel, com o Pedro Paulo, com a minha irmã Rosa. E a gente faz uma homenagem para o nosso querido cunhado, irmão, mais velho, conselheiro. Ele que sempre estava nas horas ruins, que foram poucas com a nossa família. E nas horas boas, que foram muitas. Quem não lembra do Sinésio, nos nossos churrascos de final de ano, de aniversário da minha mãe, de aniversário dos meninos, seja em Goiânia, na casa da minha mãe, que ela morava lá, ou seja, na chácara dele. Quantas e quantas vezes a gente não foi na chácara do Sinésio em Bela Vista, levando muitas pessoas aqui de Goiânia, amigos próximos da gente. Candango, Miro, João Bolinha, Momó, muitas pessoas, amigas do meu irmão também, iam para a chácara e a gente fazia muitas confraternizações. Lembro de uma festa em 2000, lá na chácara dele, no início de janeiro, a gente jogou futebol lá e ele era o árbitro de futebol, apitou o jogo, ficou 3x3. Ninguém ganhou e todo mundo saiu feliz e foi confraternizado depois. E com certeza a gente, dos natais aqui em Goiânia, na minha casa, na casa das minhas irmãs, ele sempre trazia aquele otimismo, aquele respeito muito grande pela nossa família, né? E trazia muitas alegrias, aquele otimismo, as viagens para a praia, né Sinésio? E com certeza Deus te dá um bom lugar, né? Você lê, hoje o Senhor nos deixou aqui na terra, mas creio que está em um lugar muito melhor. Quero lembrar de todos os momentos bons, quando estávamos a ponto de escolher todos os nossos animais para a sua grande paixão de vacas leiteiras. Quando os seus olhos brilhavam ao ver, os divertindo em todos os churrascos deliciosos que o Senhor preparava. De quando saímos de Goiânia rumo a bomba, Santa Catarina, com as melhores praias e vistas e poderiam ter na vida. Não por questão de lugares, mas pela sua companhia ou quando nos jogávamos no buraco, jogávamos buraco de dupla e não tinha para ninguém. Ganhávamos todos, todas. Não tenho palavras para expressar o amor que eu tenho para você. Todos os ensinamentos e modos que o Senhor nos passou vai ser zelado para toda a minha vida. Pois, como diz nossos amigos, um igual a esse não se faz mais. A vontade de Deus é a perfeita para todos nós, mesmo sendo eternos. Te amo, meu pai Sinésio. Essa é a mensagem do Gabriel. Aí, as imagens de mais uma vítima do Covid. Desculpe, gente. Mas tem uma imagem aí da minha irmã. Com ele, com os meninos. Essa imagem é o retrato da família, né? E a gente vai fechar o programa onde que ele sentia melhor, né? Que era a chacra dele, né? Ele pescando, né? Com os filhos. Desculpe, um abraço. A gente volta amanhã. Segura a vareiga, bro. Cadê a rua? Tá feliz, velho? Ué, é que pega, né? Dois quilos e meio. Uhul! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto